Item de número 6, processo 48.500.002709-2017-91, trata-se do reajuste tarifário-naldo de 2017 da empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, a EFLU, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017. O relator é o diretor Reivi Barros dos Santos. A Uruçanga é concessionária do serviço público de distribuição da energia elétrica e atende cerca de 6,6 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual de 25,5 milhões. Em 19 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação dos contratos de concessão de distribuição da energia elétrica 025-99 até 7 de julho de 2045, com o fulcro na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e no Decreto nº 7.805, de 14 de setembro de 2012, e no Decreto nº 8.461, de 26 de 2 de junho de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e a gestão econômica financeira de racionalidade operacional e econômica e de multiplicidade tarifária prevista no Decreto nº 8.461, de 2015, e deu nova redação às clausas econômicas do contrato. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Uruçanga foram, em média, reajustadas em menos de 6,23%, sendo que o efeito tarifário médio percebido pelo usuário da distribuidora, conforme consta na resolução homologatória 2.132, de 2016. A SGT, pela nota técnica 238, de 14 de agosto de 2017, consolidou o cálculo do presente reajuste da Uruçanga. No dia 15 de agosto de 2017, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da Uruçanga às planilhas finais do cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, que aprovou a revisão dos submódulos do PRORETE. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Esse reajuste tarifário anual da Uruçanga conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 11,14%, sendo 5,19% para os consumidores em alta tensão e 15,88% para os consumidores em baixa tensão. Destaca-se que, na última região tarifária da Uruçanga, vem sendo impactada por migrações de consumidores cativos para o mercado livre. Em relação ao processo tarifário de 2016, houve uma retração de 61% do mercado cativo a 4% da concessionária, em virtude de migração de consumidores para o ambiente do ACL, e, consequentemente, a participação do segmento livre passou de 42% para 61% no seu mercado total. Assim, dada a estrutura tarifária vigente, essas migrações têm impacto significativo na alocação de custos entre as demais classes de tensão. E, dessa forma, no presente processo tarifário, o segmento de alta tensão foi beneficiado com a elevação do mercado TUSD e com a queda da cota CDE-uso. Por outro lado, nesse mesmo panorama, a diminuição do mercado pagante da cota CDE-energia contra CR e o aumento do custo da compra de energia contribuiu ainda mais para onerar o mercado de baixa tensão. Portanto, considerando todas essas variações, quais sejam o menor mercado pagante da cota CDE-energia contra CR, migração de consumidores cativos para o mercado livre e aumento do custo de energia, o grupo de consumidores de baixa tensão perceberam um efeito médio final mais elevado. O efeito médio de 11,14% decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, contribuindo em 13,57%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, levando à redução de menos de 2,93% do atual reajuste, e terceiro, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2016, que vigoraram até a data do reajuste e processamento, os quais contribuíram para uma avaliação tarifária de 0,5%. Então, no gráfico 1, tem o efeito para o consumidor por componente, considerando os encargos setoriais, considerando os custos de transmissão, custos de aquisição de energia, requerente recuperável, distribuição, componentes financeiros e efeitos da retirada. Todos eles levaram a um valor de 11,14%, por valor ponderado. A tabela 2 apresenta os ídolos que conduziram o efeito, a parcela A consiste em cargo, premissão e mais energia, teve uma avaliação positiva de 18,8%, isso teve um impacto de 13,67% no atual reajuste. Os encargos setoriais tiveram uma avaliação negativa, de menos 0,26%, com um impacto de menos 1,78%. Os custos da transmissão tiveram uma avaliação significativa de 85,75%, representa 11,75% da participação no atual reajuste. A parcela B, uma avaliação negativa de menos 37%, que corresponde a menos 10%, de tal sorte que o efeito final foi da ordem de 13,57%. Com relação aos componentes financeiros, o processo atual corresponde a menos 2,93%, e com a retirada do efeito financeiro do processo anterior, levou a 0,05%. Ponderando os componentes para 2016 e mais efeitos financeiros, levou ao efeito médio a ser percebido de consumidor de 11,14%. Os custos da parcela A representam 76% dos custos da concessionária, o incremento desses custos apresentou 13,67% na composição do índice de reajuste. O valor total dos encargos sociais correspondeu a um efeito tarifário médio de menos 1,78%. Destaque-se a redução do orçamento do CDE-Uso, decorrente da aprovação das cotas anuais do CDE, para o ano 2017, conforme a resolução de 2.204, que contribuiu para um efeito médio de menos 3,33%. O valor dos custos de transmissão correspondeu a um efeito médio de 11,75%. Ressalta-se que, inicialmente, se tese as novas tarifas do sistema de distribuição, decorrente do reajuste da CELESC, de 2017, impactada principalmente pela incorporação do encargo da rede básica e do efeito aumento da TUSC, que ocorrerá em julho de 2017, decorrente do aprimoramento da regulamentação do cálculo de custo de capital a ser adicionado a rápidas concessionárias de transmissão, cujos contratos foram prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, e também decorrente da portaria M.620. O custo de compra de energia contribuiu para um aumento tarifário de 3,65%. As receitas e recuperáveis, item que passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo, aprovada para os concessionários que tiveram suas concessões prorrogadas, possuiu uma participação na receita requerida de 0,05%. Os custos da parcela B representam 23,93% dos custos da concessionária. Seu incremento correspondeu a menos de 0,01%, o total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre agosto de 2016 e julho de 2017, o IPCA de 2,71%, quando o subtraído do fator X de 2,49%, bem como foram observados os valores de outras receitas excedentes de reativas de ultrapassagem de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados o componente PID, IT, definido na última revisão tarifária da Oroçanga, de 1,14% e 0,68%, respectivamente. Já o valor da componente Q do fator X, aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia de definição do modo 2,5% do projeto, foi de 0,67%. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da concessionária. O gráfico 3, que é a composição da receita com tributos. Temos que o custo da atribuição corresponde a 16,9%, custo da energia 25,1%, custo da transmissão 15,8%, encargos setoriais 12,7%, tributos 29,6%. O quanto aos componentes financeiros a serem recuperados, dá um valor total de 7,135.3389,45%, que corresponde a participação de menos 2,93%. O gráfico 4 apresenta a evolução da tarifa B1 residencial da concessionária, quando comparado com o IPCA e com o IGPM, no período de 2007 a 2017. Observamos que até 2015, no junho de março de 2015, a tarifa B1 da concessionária se situava no patamar abaixo da variação de IGPM-PCA. A partir de reajuste de agosto de 2015, ele superou os valores da variação e agora se encontra no valor um pouco acima da ordem de R$ 626,23 por megote hora. Quanto à subvenção da CDS repassada pela CCA à Uraçanga, no período de agosto de 2017 a julho de 2018, corresponde a 371.525,31 reais. Diante dos postos que constam o processo 48.500.0027.09, o voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Uraçanga, a empresa Força e Luz Uraçanga Limitada, a gerar a partir de 29 de agosto de 2017, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,14%, sendo 5,09% para os consumidores de reatenção e 15,38% para os consumidores de reatenção. Fixar as tarifas do sistema de distribuição TUR e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores do usuário da Uraçanga e homologar um valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela CCA à Uraçanga, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, é que realmente a Uraçanga chama atenção o valor da tarifa final, quer dizer, além de ser um reajuste relativamente alto, mas o valor final da tarifa realmente... É que eu estava olhando que eu não tenho aqui o mix do custo da energia, mas realmente deve ser o custo da energia e a TUSD, que ela representa 22% fora tributos, que é um ponto meio que fora da curva. E deve ser o custo da energia que eleva a tarifa para esse patamar. Realmente é muito alto. Mais alto que nós o deliberamos. Eu acho que sim. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretora então decidiu pela emissão de resolução no sentido de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Uruçanga, a empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,14%, sendo de 5,19% para os consumidores conectados em alta tensão e 15,88% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Uruçanga e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE a Uruçanga e de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo vídeo. Próximo vídeo.